Olha só uma cachorrinha, sozinha na rua andando Ela é muito bonitinha, quem que será que é o dono? Queria te levar comigo, mas já tenho dois Pensando bem, vou te levar e te doar depois Vovózinho, o que é isso aí com você? Por acaso isso aí é um cachorro Eu encontrei ela, você que é pra tu, tadinha dela alguém abandonou O vovô deixa eu ficar com ela pra mim, ela muito bem, eu juro que vou cuidar Vovózinha, eu tô muito contente Oh, mulher, você viu esse cachorroné? Não, não, foi mal Juro que não vi esse animal Aperto deixei, sabia que ele ia escapar Eu acho que pra mim ele nunca mais vai voltar Vovó Zezé, o nome dele vai ser filé Nossa, legal, esse nome não é nada mal Tá tudo bem, então vou lá na rua brincar Tudo bem, pode ir, mas deixa ele aqui tá Já sei que ele não vai aparecer Cansado de procurar, ele estou Meu cachorrinho que chamava Zulu Esqueci tudo aberto, ele escapou Porque ele tá ali, se acaso sozinho Tadinho, porque tá chorando, vou lá Zéquinha, por que não tá sorridente? Triste, pois é, meu cachorro Zulu deu no pé Não fique mal, esse aqui que é o seu animal Sim, eu tirei essa foto no meu celular Vem comigo aqui, uma coisa vou te mostrar Vovó Zezé, o cachorro sem dono, pois é Juro, tô mal, mas você não é meu animal Eu encontrei, ele mais você pode levar Joana, muito obrigado por você encontrar